mas eu ando muito pelos Estados Unidos e eu tô falando pra vocês em um dia o Trump resolve essa parada o Trump resolve essa parada em um dia Xandão tem dias contados vai dar M Trump resolve isso em um dia eu sou o Fábio, se você não tá inscrito no nosso canal inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha compartilhe com seus amigos todos os dias às 6 da manhã nós temos aqui 22 minutos com o Fábio 22 minutos falando com você 22 minutos explicando a você o que está acontecendo nós iremos fazer uma análise do vídeo da juíza Ludmilla junto com Eduardo Bolsonaro nessa situação do presidente Donald Trump resolver o problema em um dia e tudo que está acontecendo com ovo que tudo vê então vamos direto ao assunto sem muito lero lero olha o que Eduardo Bolsonaro falou agora vamos ao vídeo todo dele aqui eu venho aqui falar de um caso que não pode cair no esquecimento né Felipe Martins está preso há 139 dias sem a formalização de um processo sem uma acusação formal nada essa tortura psicológica a conta só vai aumentando a conta só vai aumentando eu não tô fazendo ameaça até porque eu sou um simples deputado mas eu ando muito pelos Estados Unidos eu tô falando pra vocês em um dia o Trump resolve essa parada em um dia o presidente dos Estados Unidos que será eleito Deus quiser em novembro resolve essa parada vai dar merda eu tô falando independentemente que eu faça eu estou falando hoje é dia 26 de junho vai dar merda tá no caminho certinho a sanha de vocês embebedados de poder só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa obrigado presidente então ele resumiu aí como a gente diz no Rio de Janeiro ele mandou o papo reto mandou o papo reto deu a letra não é isso ele deu a letra e eu concordo com o Eduardo quando ele diz vai dar merda pessoal vai no comentário pra mim e diz pra você você acredita que o presidente Donald Trump se ganhar as eleições agora em novembro que tudo indica que vai ganhar ele tá bem à frente o Biden está derretendo o partido democrata estão brigando tira ou não tira Biden uma confusão total se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições você acha que ele resolve esse problema em um dia vai lá no comentário diz que sim ou diz que não coloque sua opinião aí pra gente e vamos aqui no vídeo vamos fazer uma análise agora do que ela falou que foi muito interessante o que a Ludmilla falou aqui vamos lá olha aqui mais uma prova agora o senhor tá convencido agora você acha que alguém está tentando convencer o Alexandre de Moraes de que ele está errado ah não agora eu vou juntar essa prova ai agora o ministro vai perceber que ele está errado vocês acham que é isso esse monte de prova que tá sendo juntada é pra convencer o Alexandre de que ele tá errado todo mundo já entendeu o que tá acontecendo esse monte de prova que tá sendo juntada é pra ferrar o Alexandre no futuro ninguém aqui é idiota de achar que alguém tá querendo convencer o Alexandre ah agora o ministro vai perceber que ele tá errado pelo amor do santo Cristo não tem ninguém pensando claro eu não posso falar pelos advogados do Felipe nem os conheço mas assim isso tá claro parece até eu lá na no meu julgamento do CNJ no meu julgamento do CNJ eu fui lá e fiz uma manifestação oral falei não sei o que são arbitrários fazem perseguição eu fiz aquela onda toda e aí veio o pessoal olha o pessoal com uma inteligência assim muito pouco desenvolvida e vieram falar assim ah ela tinha que ter sido mais humilde e ela tinha que ter levado um advogado pra fazer a sustentação oral pra ela pelo amor do santo Cristo alguém acha que eu tava realmente ali tentando convencer o Salomão de que eu sou boazinha alguém acha que se passou pela minha cabeça por um segundo e alguém prestaria alguém ali prestaria atenção em algum argumento que eu estivesse apresentando é claro que eu não tava apresentando prova nenhuma ali tentando me defender eu estava acusando aqueles caras e tava me utilizando da televisão deles ali do vídeo deles pra fazer isso na frente de todo mundo pouco importa se eu tivesse a melhor prova do mundo em meu favor eu tava ali pra acusá-los e não pra me defender porque não adiantaria defesa nenhuma ali pra quem quer chamar advogado pra o advogado ficar ali se humilhando era a mesma coisa o caso do Felipe Martins o advogado tá ali juntando as provas não porque ele quer convencer o Alexandre essa fase já passou tudo ele tá provando tão bem provado o abuso de autoridade o arbítrio a tirania aqui pessoal nós precisamos botar um ponto importante nessa análise que a gente faz das análises da nossa querida juíza o que acontece eu venho falando pras pessoas muito usando a analogia do nosso querido Brasil a seleção brasileira a seleção brasileira foi um fracasso total mas não tem como ganhar com aquele time não tem como então a única forma do Brasil vir a jogar com a Espanha é trocar a seleção trocar alguns jogadores e a mesma coisa que eu tenho debatido com muitos de vocês vocês acreditam que o Brasil vai mudar com o time que está você acredita que você pode ir como a juíza foi a um julgamento aonde o juiz é o seu inimigo o juiz é aquele que quer te ferrar e você acredita que com bons argumentos aquele juiz ele vai te ajudar isso é inocência pessoal você ir no julgamento por exemplo as pessoas no dia 8 e o juiz é o Alexandre Moraes aquele que os prendeu de forma ilegal vai ajudá-los isso não existe isso não existe a única forma de mudar esse jogo é mudar o time a única forma do Brasil vir a jogar e vir para a Copa do Mundo nos Estados Unidos e ter uma chance de ser campeão é mudar o time é mudar o treinador mudar os bons jogadores e tentar fazer com que o time jogue junto não tem como esse time ganhar com esse treinador a mesma coisa não tem como a gente ganhar na corte que o Alexandre Moraes é o juiz não tem como a Ludmilla ganhar na corte que o juiz é o Salomão é claro que ela seria banida seria censurada seria perseguida com ou sem advogado com ou sem argumentos não importa então ela ela usou aquela oportunidade para vomitar a verdade na cara dos togados é isso que ela fez e nós precisamos entender isso mas Fábio a virada chega ou não chega o Trump ele vai fazer num dia é isso que a gente está vendo aqui tem que se mudar o time para a gente ganhar esse jogo não adianta a gente querer prender o Alexandre de Moraes julgando o Alexandre de Moraes com o próprio Alexandre de Moraes não dá né não dá né ele tem que ser empitimado uma vez perdendo a toga processado se condenado preso mas tem que ser de uma forma onde realmente a gente possa ver que é uma realidade e não esse sonho fictício de que ele vai julgar ele mesmo e vai te dar vai fazer você vencer então ótimo ponto dela aqui de forma que não tem não tem mais como fugir a essa altura do campeonato olha o que ela fala aqui então ela fala existe um propósito porque a gente está fazendo então Fábio para que está fazendo isso se a pessoa não vai fazer existe um propósito ele está provando tão bem provado o abuso de autoridade o arbítrio a tirania de forma que não tem não tem mais como fugir a essa altura do campeonato pensa o que está se passando pela cabeça do Alexandre de Moraes a gente não tem como saber mas a gente pode conjecturar ele já deve ter se dado conta de frase do Eduardo Bolsonaro vai dar merda eu não posso voltar atrás agora já fiz muita merda em sequência agora se eu voltar atrás aí eu vou me ferrar eu vou ter que sustentar isso de qualquer forma pelo menos é isso que eu acho que eu especulo que esteja se passando na cabeça do Alexandre de Moraes vocês concordam comigo? quem que concorda pessoal? vai no comentário eu concordo com ela eu vejo que o ovo que tudo vê ele já viu que deu merda só que não tem como você voltar atrás é tipo você nadando pra chegar numa ilha você já passou da metade e você começa a se cansar mas se você voltar não dá tem que continuar agora acabou não tem o que fazer então ele já passou da metade já fez as merdas ele viu que vai dar merda e agora ele vai tentar amenizar essa merda mas não tem como voltar atrás vai no comentário diz pra gente ele não pode mais voltar atrás agora ele já se encalacrou tanto mas o advogado tá lá e tá certo cada provazinha ele vai lá juntando porque aí ele recebe mais uma negativa do Moraes ou sequer a atenção do Moraes vai ficar aquele monte de prova no processo sem que o Moraes tenha sequer analisado ou se analisar vai analisar pelo indeferimento e com isso futuramente num julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos ou até mesmo quem sabe num julgamento na Corte de Aia isso tudo é documento então cada documentozinho que o advogado do Felipe tá juntando no processo ele sabe que pro Alexandre não vai fazer diferença nenhuma ele não tá querendo convencer o Alexandre ele tá fazendo as provas que futuramente um dia vão fazer parte do processo de Aia vão fazer parte do processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Raio que o par é isso que tá acontecendo é isso que tá acontecendo então advogado Felipe meus parabéns continue resiliência resiliência juntando um monte de documento fazendo um monte de petição sabendo que não vai ser ouvido mas mantendo esse comportamento porque é tudo documento é tudo documento aqui você já reparou né que ela tá ela tá observando pro futuro esses documentos são importantíssimos essas provas importantíssimas mas Fábio o Vili Mati tem que sair da cadeia ele tem que sair da cadeia ele vai sair da cadeia mas o Alexandre Moraes vai pagar por tudo isso no futuro é isso que ela fala vamos aqui a outra a outra parte do vídeo vamos lá o que aconteceu não tem concordo que não tem mais como ah vamos soltar o Felipe Martins agora beleza ainda que solte o Felipe Martins agora já deu merda a merda já está feita ponto ponto não tem mais como voltar atrás agora você pode até tentar não ser responsabilizado por mais coisas e interromper o abuso agora mas vários abusos bizarros já ocorreram então quem teria interesse quem teria interesse eu não vou responder essa pergunta eu vou deixar para cada um de vocês raciocinar botar a cabecinha para botar o cérebro para rodar quem são quem é a pessoa ou quem são as pessoas que teriam interesse interesse em esquentar uma informação falsa como a gente já viu aquela informação que constava do I-94 era uma informação que não correspondia à realidade não correspondia à realidade e o Alexandre está se baseando está se agarrando loucamente aquela informação que já se provou falsa para manter a prisão do cara certo quem são as pessoas que teriam interesse imediato em fazer e lembrando a você pessoal não somente essas informações são falsas são fraudulentas o jornalista conseguiu essas informações essas informações de uma forma fraudulenta ele fraudou um sistema americano para conseguir essas fraudes essas provas ilegais ou seja ele fraudou esse cara ele pode ser preso também nos Estados Unidos esse suposto jornalista mas vai no comentário vai lá quem você acha que quer se beneficiar prejudicando o assessor o ex o ajudante do presidente Bolsonaro quem você acha que ela está se referindo quem iria se beneficiar com isso informação falsa se transformar assim em uma informação verdadeira aqui cada um vai chegar aí as suas conclusões eu tenho aqui algumas teorias mas como são conjecturas e eu não posso provar eu não posso acusar ninguém de ter feito nada ou de ter tentado fazer alguma coisa então são conjecturas enfim eu não eu não digo e vocês cada um aí pensa o que quiser mas pensem quem seria a pessoa interessada em que aquela informação errada do I-94 de que ele pisou em Orlando junto com Bolsonaro que essa informação de falsa ela fosse esquentada e se tornasse verdadeira ainda que por meio de uma fraude a meu ver todas as pessoas que estão na cadeia de responsabilidade por esse evento mas segura aí que a coisa vai a coisa vai feder agora a coisa vai feder agora olha 11 mil pessoas aí na live valeu pessoal no final eu vou ler superchat tá no final agora eu aprendi eu grande youtuber que só depois de sei lá quase 30 lives só foi descobrir agora como ler superchat enfim a gente vai aprendendo não é a minha mas eu tô aqui tentando quebrar um galho eu não sou uma youtuber não sou apresentadora de televisão não sou nada enfim tô aqui tentando quebrar um galho só aprendi agora a ler superchat tenham paciência comigo então no final vou ler os superchats de vocês vou agradecer aí a galera que tá entrando de novo membro do canal e fazendo com que esse tipo de live aqui permaneça acontecendo permaneça no ar vamos lá então aí cada um vai chegar à sua conclusão de quem são as pessoas interessadas em esquentar né é tipo pegar a nota fria e esquentar pegar aquela informação fria e esquentar e torná-la quente no dia 30 de junho agora 30 de junho agora o que que aconteceu aconteceu algo muito relevante muito relevante e foi isso aqui vocês devem ter visto já matéria do Wall Street Journal da Mary O'Grady essa jornalista Mary O'Grady ela já escreveu várias coisas a respeito da tirania do Moraes ela tá inteirada do que tá acontecendo no Brasil é o nome dessa dessa jornalista Mary O'Grady e ela escreveu essa matéria que aí traduzindo é quem quem incriminou o Felipe Martins quem enquadrou o Felipe Martins frame it não sei exatamente qual vai ser a melhor tradução mas sei lá quem enquadrou o Felipe Martins quem incriminou o Felipe Martins e nessa matéria essa mulher ela fez uma pesquisa dá pra perceber que ela ela é boa ela é boa ela fez uma pesquisa inclusive conversou com a doutora Ana Bárbara Schaffert que é advogada aqui nos Estados Unidos eu inclusive a conheço falei com ela também depois a respeito desse assunto pra ter mais certeza do que eu ia falar aqui pra vocês eu conversei com ela também mas por enquanto eu tô aqui na matéria da Mary Algrade do Wall Street Journal a jornalista ela afirma que o Moraes tem mantido Felipe Martins preso com base em uma informação falsa do CBP que é aquela informação de que ele teria entrado em Orlando e não entrou que diz que Felipe voou pra Orlando em 30 de dezembro de 2022 aí ela fala na reportagem dela olha o CBP removeu essa informação admitindo implicitamente então que a informação estava errada eles foram lá e removeram a informação aí a Mary Algrade faz a seguinte indagação o que diabos está acontecendo no CBP em Orlando ela coloca o CBP esse Custom and Border Protection ela coloca em dúvida a idoneidade do CBP o que diabos está acontecendo no CBP de Orlando lembrando que ela é uma jornalista americana falando de um departamento americano estão começando a entender como a situação deixa de dizer respeito apenas ao Brasil e passa a dizer respeito aqui aos Estados Unidos consegue entender agora melhor um pouco enxergar um pouco melhor porque que o deputado americano está metendo o bedelho porque tem interesse nacional aqui em jogo dos Estados Unidos dois não apenas do Brasil nos Estados Unidos enquanto isso maior galera falando porque o deputado americano não pode fazer nada no Brasil não pode fazer nada no Brasil mas pode fazer aqui pode fazer aqui e mais não digo e mais não digo vamos lá esse ponto pessoal que ela esclarece aqui ele é muito importante ah mas o deputado não pode fazer nada no Brasil verdade mas pode fazer aqui lembra que essas pessoas que estão por trás do ovo que tudo vê eles tem mansões aqui eles tem dinheiro aqui eles tem casas carros essas coisas podem fazer então se essas coisas se eles começarem a chegar nessas pessoas certamente vai começar a crescer cabelo no ovo que tudo vê certamente certamente eu vou tentar fazer análise mais profunda aí na nossa live das 15 horas que a gente vai usar parte desse vídeo também porque aqui a gente faz mais resumido as 15 horas no nosso outro canal Fábio Tom nós fazemos uma coisa mais detalhada vamos lá Harry Ograde fala assim olha que diabo está acontecendo no CBP em Orlando o mau uso do registro de viagem está sendo usado para violar as liberdades civis do senhor Martins no Brasil ninguém no CBP consegue explicar como porque ou quando foi criada a falsa I-94 que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão então ela aqui está questionando essa idoneidade do CBP Orlando ela diz então que conversou com a doutora Ana Bárbara Schappert que é advogada do Felipe aqui nos Estados Unidos ela diz que conversou com ela por telefone e a doutora Ana Bárbara então disse que pediu para que o CBP de Orlando corrigisse informasse informasse que a última a última entrada do Felipe Martins no sentido de que foi em setembro de 2022 por Nova York então ele não entrou por Orlando ele entrou por Nova York então a advogada do Felipe pediu para o CBP Orlando olha me dá aí um documento corrigido com a informação correta no sentido de que ele entrou apenas em setembro e não em dezembro junto com o Bolsonaro é isso aí galera ela passou bastante informação eu acho que é interessantíssimo a gente observar isso aqui o presidente Donald Trump ele ganha as eleições e ele pode resolver esse problema em um dia como ele iria resolver esse problema eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e na nossa live de 15 horas bater um papo sobre isso com vocês sobre como isso seria feito e vou trazer de volta algumas análises da live da juíza do Edmina porque foi muito longa não dá pra gente fazer aqui em simplesmente 22 minutos então a gente vai continuar lá no nosso canal no outro canal Fábio Tom só você botar Fábio Tom e você vai ver todo dia 15 horas nós temos uma live lá tá bom então Deus abençoe a todos que tenham um dia maravilhoso vejo vocês às 15 horas lá no outro canal um abraço um abraço